Música Filosofia ou religião? O que é o movimento Hare Krishna? É um movimento que esteve em moda nos anos 70, exatamente coincidido com toda a questão da própria cultura, mas moda passa, que normalmente tem consistência, que tem substância permanente. O movimento Hare Krishna está aí, sendo talvez aquela visibilidade de então, mas está aí e seus adeptos seguem fazendo um trabalho. Nós vamos conversar hoje exatamente com as expressões dessa linha filosófica religiosa aqui no Brasil, que vem a ser o monge Kurashatraya, seu nome, monge Hare Krishna, com quem nós vamos conversar agora. Começa, monge, perguntou ao senhor, exatamente, é filosofia ou é religião? O que é a filosofia ou é? Se é só religião, muitas vezes pode se cair na questão do sentimentalismo. Se é só filosofia, se é só no racionalismo. Então é um processo que, isso é, tem que estar sempre, essas duas vertentes do conhecimento e da expressão humana, a gente está sempre juntas. Uma outra coisa, senhor Amém, é que normalmente são conhecidas, se for a figura algum lembre, a ser, se calma, ou diferente, ou seja, as instrumentais que se duram normalmente coloridas e o clássico mantra, o Hare Krishna, Hare Krishna. E isso, não se engano, na percepção comum, ficamos reduzidos a um aspecto hipoclóico. Qual o fundamento do ordinário do Hare Krishna? Olha, quanto a essa parte externa, eu, deixa eu falar primeiro assim, para esclarecer, que, primeiro, o ato não faz o monge, né? Quer dizer, são só a parte formal da comunidade. É interessante que quando o mestre que fundou a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, conhecida como Hare Krishna, veio para o Ocidente em 1965, ele faleceu em 1977, ele veio aqui para o Ocidente com 70 anos, né? Naquela época, nos anos 60, estava vindo do Ocidente toda essa onda de yoga, toda essa onda oriental, toda essa... porque o intercâmbio das comunicações, a globalização, enfim, estava assim, ia acontecendo. Então, quando ele chegou e começou a trazer conhecimentos da sua forma tradicional, teve pessoas, assim, mesmo, e um dos indianos, lá nos Estados Unidos, falavam assim, você tem que acomodar o estilo ocidental, senão você não vai conseguir nada. de que a Romana falou assim, não, eu vou ficar do jeito que eu aprendi, as roupas tradicionais, esse corte de cabelo, e todas essas pessoas, eu vou manter isso tradicionalmente, e vamos ver o que a gente vai fazer. E talvez, foi exatamente isso, que hoje em dia, Hare Krishna, ele é, na Índia, considerado uma linha genuína, autêntica, e respeitada e tudo mais, porque ele não tem essa parte bem tradicional e autêntica da linha, que a linha é uma linha tradicional da Índia, não é? Sim, mas ela tem algum vínculo, alguma ligação com o hinduísmo, provavelmente? O hinduísmo é um termo muito genérico, é a espiritualidade da Índia, vamos dizer que na Índia tem duas vertentes, assim, mais, três, uma saiu mais da Índia, que foi o Budismo, depois outra vertente, é 20% da população muçulmana, e a grande maioria é o que a gente pode ver dentro do hinduísmo, que é assim, uma colcha de retalhos, assim, que abriga muitos tipos de expressão, de espiritualidade, assim, tem aquelas religiões populares, que tem as religiões, assim, das vilas, e muitas divindades, e tem também a linha baixinava, a qual o movimento do Harry Cristo se insere, que é assim, a linha monoteísta, a filosofia vedanta teísta, é a linha baixinava. Ou seja, vocês nesse caso se reportam a convicção, ou a crença de uma única, de divindade, ou de uma divindade maior? É, O Deus. O Deus. Como é que eu nome dei para vocês? O Deus. Porque Deus não tem que estar aqui, uma convenção, para poder determinar uma força superior, para as pessoas, de compreensão até mais limitada, Deus. Deus é muito elétrico também, né? Olha, de acordo com o conhecimento vérico, Deus se manifesta de muitas formas diferentes, e a gente até amplia isso para diferentes revelações que surgem aqui em diferentes culturas, diferentes tradições, como no Oriente Médio, o judaísmo, o cristianismo, ou mesmo a religião, ou mesmo a religião, o oxigênio, diferentes revelações, né? Agora, em nossa linha, particularmente, nós seguimos esse famoso livro Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o livro mais famoso da literatura védica. E no Bhagavad Gita a divindade central, Deus, é Krishna. Então tem todo um esquema de devoção a Krishna. Mas considerando que Deus tem muitas manifestações. Não tem sentido falar o Deus dessa religião, o Deus da outra religião. Não tem sentido. Em nove minutos hoje conversamos com o monge Kurasatraya, su nome monge Hare Krishna. Nós voltamos de ano. Kurasatraya, su nome monge Hare Krishna. Suona, você falou a respeito dessa percepção de Deus. O Bhagavad Gita é um pedaço do Mahavada. O Mahavada para vocês é o grande livro, na verdade. É um livro que traz a cosmologia. Por exemplo, lá tendo uma Bíblia, e a gente entende isso como alegoria, uma história da criação, de que Deus fez o mundo em seis dias, ou blá 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 blá. Você tem uma cosmologia, uma cosmologia, uma história da criação também, na versão do Mahavada. Não só no Mahavada, mas tem outras fontes também, porque a literatura desse é muito fácil, são setenas de livros. Na nossa linha, os principais do Bhagavad Gita é o Shri Mahi Bhagavatam, que é Bhagavad Gita Purana. Você falou nessa questão das teorias da criação. Hoje em dia tem esse debate entre criacionismo e Big Bang e tudo isso. Então, a nossa ideia é que, de mim, eu traço também nesse debate o conceito védico também, da criação. Um conceito onde se tem que se considerar valores espirituais, por exemplo, como eternidade. Eternidade é uma coisa que nunca foi criada e nunca vai desaparecer. E tudo é cíclico. Esse é um conceito védico. Deveria entrar nesse debate.